Sua presença é uma grande honra, o senhor que é uma figura importante do dia-a-dia que é a governança. Cheguei um bocado atrasado, mas mesmo assim pude ouvir com atenção a sua apresentação e fiquei de alguma forma satisfeito, mas com algumas dúvidas em alguns pontos. Primeiro, o senhor fez questão de salientar que é um candidato da sociedade que foi apoiado por um partido e, no entanto, faz questão de conotar os outros candidatos como sendo candidatos de partido, que vão ter. Quando? Quando diz que não devemos cair no erro de votar, de pôr todos os ovos num cesto, de votar todos no mesmo lado. Eu acredito que não devemos extremar as coisas, porque se extremarmos vamos dizer, como o senhor é do outro lado, só será um empecilho para o governo. Por isso temos que ver as coisas de um modo mais sem extremarmos, de uma forma mais correta. Por outro lado, eu acredito que o senhor, até pelo trajeto que descreveu, esteve no PIGC, esteve no MPD, no PCD, já foi independente, não deveria até ter medo e até tem boas relações com o José Maria Neves, como já disse. Depois, falou da sua formação acadêmica como sendo, e até da sua experiência na área, como sendo uma das vantagens para desempenhar o cargo. Logo a seguir, apresentou os grandes desafios de Cabo Verde. Crise imobiliária, crise bolsista, diminuições do turismo. Eu fiquei em certa dúvida e gostaria que me explicasse de que forma a sua formação é a mais adequada para esses desafios. No que tem já criminalidade, eu gostaria que nos dissesse apenas de que forma é que acha que um presidente terá influências na resolução dos problemas reais que temos hoje em dia. Obrigado. Obrigado, nun.